DJ Epife, solta a putaria porra Dois adeus, vou chorar, essa menina tá fudendo DJ Epife, ele vai chorar Dois adeus, dois adeus, dois adeus, dois adeus Dois adeus, dois adeus, dois adeus Dois adeus, dois adeus Dois adeus, 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 dois adeus Dois adeus, dois adeus Dois adeus, dois adeus, dois adeus Dois adeus, dois adeus Dois adeus, dois adeus Obrigado.